Então seja verdadeiro com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você Se desligue de tudo, levanta esse olhar E vá sorrir pro mundo, pra que se machucar? Se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você Sei como é difícil acordar, pensar em desistir E nunca mais tentar Mas não faça isso, olhe para cima Existe alguém lá que ama o seu sorriso Quantas vezes já aprendeu o choro Trancou seu coração e se calou Mas não desista agora, levante-se do chão Deus é maior que a tua provação Mas nunca se esqueça que Deus te ama Levanta essa cabeça e pare de sofrer Vá por mim Não vale a pena chorar Então seja verdadeiro com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você Se desligue de tudo, levanta esse olhar E vai sorrir pro mundo Pra que se machucar Se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você Já amanheceu Abra essa janela O sol brilhou mais forte Hoje cê tá mais bela Deus te deu mais um dia Não faça dele em vão Não vá por emoção Abre esse coração O céu tá lindo A lua também Hoje só deixa entrar aquilo que te faz bem Você conseguiu Estar mais forte Valeu o choro e também a coragem Seja verdadeiro Com você mesmo Nada é pra sempre, o sofrimento é passageiro Acredite em você Se desligue de tudo Levanta esse olhar E vai sorrir pro mundo Pra que se machucar Se tranca, se calar Se tem um Deus ali em cima que pode te escutar Liberta esse vazio e pare de sofrer Isso não vale a pena Acredite em você Acredite em você Então seja verdadeiro Com você mesmo O que beleza todo Eu só quero que te escute Que beleza todo Obrigado.